Uma das mais antigas empresas de Cabo Verde, que acaba de ter um certificado internacional nos Estados Unidos da América. Falemos agora de ciência. Há uma investigação científica que está a acontecer no sul de Cabo Verde. Uma investigação que é feita pelos cientistas internacionais e que envolve também cientistas cabo-verdenos. O objetivo é descobrir novas espécies na região sul de Cabo Verde. Os mares de Cabo Verde têm sido um grande laboratório de estudo do Cruzeiro Científico de Investigação Marinha. No Antia da Frota do Instituto Francês de Pesquisas para a Exploração do Mar, está uma equipa de investigadores do projeto Discover, Diversidade Endemismo Padrões Evolutivos da Fauna Marinha do Mundo. Está em Cabo Verde desde o início de julho a investigar a biodiversidade marinha nacional. O objetivo é fazer uma estimativa da biodiversidade de alguns grupos de invertebrados do fundo marinho costeiro do nosso arquipélago, em cavernas e recifes mesofóticos, além de mergulhar na história evolutiva desta fauna recital e entender os processos que contribuíram para a sua diversificação. Tendo o mergulho tanto autónomo como em profundidade com o circuito fechado como principais recursos de pesquisa, Na primeira fase, que decorreu de 9 de julho a 3 de agosto, recruseu-se a mergulho de entre 25 e 30 metros. Já na segunda fase, que acontece até esta terça-feira, serão feitos mergulhos sistemáticos aos recifes formados por corais, esponjas e algas entre 30 metros e 150 metros de profundidade, região com baixa luminosidade, onde poderão atingir 100 ou mais metros de profundidade, com mergulhos em circuito fechado. Ou e uma duração de até três horas, com muita tecnologia do submarino envolvido, entre mistura e reciclagem de gases e eletrónica marinha. Ao todo, foram mostradas oito ilhas do arquipélago, revelando ambientes e locais considerados praticamente desconhecidos pelos cientistas em relação às comunidades do fundo do mar. Os biólogos marinhos e pesqueiros nacionais, o professor Rui Freitas, do Izequemar UTA, e o técnico Péricles Silva, do Centro Oceanográfico do Mindelo, fazem parte desta pesquisa, que envolve pesquisadores e mergulhadores provenientes da Europa e América, que investigam em diferentes centros de pesquisas avançada. A pesquisa é coordenada por Cécile Fauvelot, do Laboratório de Oceanografia do Instituto Nacional Francês de Investigação para o Desenvolvimento Sustentável, e co-liderado por Dr. Lorenzo Bramanti, do Laboratório LECOP. Ainda nesta campanha, o especialista marinho Rui Freitas da UTA colectou à volta de Cabo Verde alguns indivíduos de espécies de peixes endêmicos do arquipélago, alguns poucos indivíduos por ilha quando possível, para que com a técnica de genética molecular emergente, compreender como eles são estruturadas a escala do arquipélago, conhecer a sua história evolutiva, e dali inferir como essas espécies estão conectadas localmente, e, quiçá, usar o nosso arquipélago como modelo científico primordial em estudos de conectatividade marinha e sistemas insulares.